Olha, toda quarta-feira a gente tem muito orgulho de trazer para você as histórias de vida de um grupo de mulheres que encaram o desafio de aprender uma nova profissão. Elas fazem parte do projeto Aquarela, uma iniciativa das tintas da arca que capacita mulheres para se tornarem pintoras profissionais. Hoje vamos conhecer uma dessas mulheres, a Pietra. O nome já diz muito sobre ela. Numa tradução do italiano quer dizer pedra e significa também força, resistência e firmeza. Acompanhe com a gente o terceiro episódio do quadro Projeto Aquarela Tintas da Arca. Quando a aula termina, começa a segunda parte da Jornada da Pietra. Uma jornada de luta e superação que teve início muito cedo, ainda na adolescência, quando ela descobriu sua identidade de gênero. Aos 14 anos, eu acabei me descobrindo trans, né? Na verdade, eu não sabia exatamente o que era, eu só sentia que eu era diferente, sabe? Sofri muito preconceito, né? Recebi muitos não. Mas a Pietra não permitiu que o preconceito fosse uma barreira. Sabia que precisava garantir seu espaço e mostrar seu talento. O meu primeiro trabalho manual foi uma mesa de centro, porque eu não tinha móveis. Aí aqui é o meu rack, que foi o segundo que eu fiz. A gente ainda está precisando de uma reforminha, que já faz um tempo que eu tenho. Aí as pessoas começaram a ver que o meu trabalho deu certo, né? E aí foi onde eu comecei a desenvolver o trabalho com móveis. Quando decidiu morar sozinha, a Pietra viu que precisava mesmo colocar a mão na massa. E foi aqui que ela pôde colocar toda a criatividade em prática. E mesmo sem ter muito conhecimento. Sem condições para contratar mão de obra, não teve medo. Reformou a casa sozinha. Com orgulho, ela mostra o resultado. Aqui a cozinha, na verdade aqui não era cozinha. Era só, eu precisava ter um ambiente para fazer cozinha. E acabei fazendo toda a hidráulica, né? Fiz a elétrica e toda a reforma dela. Porque essa parede tinha bastante filtração. Então aí eu fiz a preparação dela e aí eu fiz a textura. Mas a Pietra quer ir mais longe. E no Projeto Aquarela, encontrou a oportunidade de colorir mais um capítulo dessa história. Eu espero, né? Depois desse curso e outros que eu pretendo fazer também com as tintas da Acre, é abrir uma empresa. É difícil, né? Tem muitas dificuldades, a gente recebe muito não. Mas com muito esforço e dedicação a gente chega lá. Linda a história da Pietra que a gente pôde conhecer através do projeto Aquarela Tintas D'Arca. Tchau. Tchau. Tchau.